E ainda sobre esse crime dos bandidos de Floraí, nós vamos conversar com o Fábio Guilhem agora, porque houve um confronto e também um seco policial em Ponta Grossa. Uma policial chegou a ser baleada e a suspeita de que sejam os bandidos que agiram em Floraí. Bom dia, Fábio Guilhem, tudo bem? Bom dia, escola, tudo bem por aqui? Sim, um bom dia para todos. É isso mesmo que aconteceu lá, viu? Escola em Ponta Grossa, um confronto policial que terminou com uma policial militar baleada. E a suspeita é sim que sejam os criminosos que agiram aqui em Floraí, na região de Maringá. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, foi dada voz de abordagem ao veículo na rodovia. Os criminosos não aceitaram, não pararam e já começaram a atirar contra a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Foram pelo menos 10 tiros de fuzil, segundo a PRF. Logo em seguida, eles continuaram a fuga, né? A viatura da Polícia Rodoviária Federal ficou na rodovia, nenhum agente se feriu porque a viatura era blindada. Mas eles continuaram correndo da polícia, porque uma equipe da polícia militar encontrou os criminosos no caminho. Houve uma intensa troca de tiros novamente e aí sim, uma policial militar foi baleada. Os criminosos acabaram capotando o carro e fugiram em meio a uma mata. As equipes da Polícia Militar de Ponta Grossa continuam ali todas empenhadas na tentativa de localizar esses criminosos, mas por enquanto eles não foram encontrados. A suspeita, confirmada aí pela Polícia Militar, é de que sejam os mesmos criminosos que agiram aqui em Floraí, escola. Fala!